Olá pessoal, esse aqui é um Honda Accord de duas portas 2014, ok? Aqui tem uma capinha que esconde dois parafusinhos Philips, aqui nesta ponta aqui tem uma capinha também que esconde um parafuso Philips e aqui dentro tem uma capa de borracha que não precisa ser tirada, mas precisa ser aberta para tirar um parafuso Philips também, ok? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Essa capinha aqui tem um lugar certinho já de colocar a ferramenta, você pode ver aqui, você coloca a ferramenta aqui dentro, ela puxa aquilo ali e abre. Essa capinha aqui tem até um lugar certinho também de colocar a ferramenta e é só colocar a ferramenta e ela abre assim, ok? Se você puxar assim, você vai quebrar essas duas pontinhas aqui. E aqui dentro é uma borracha que não precisa sair, aliás, ela não precisa sair, se vai ter problema, mas precisa ser aberta, tá bom? Então aqui tem dois parafusos. Aqui tem mais um parafuso. E aqui dentro tem mais um parafuso. E é só isso que precisa sair, tá bom? Em termos de parafuso. Se você tirar essa capinha aqui, fica mais fácil colocar de volta depois o forro de porta, ok? Se você tirar essa capinha aqui, fica mais fácil. É só isso aqui que segura e o fio vai ao outro lugar. Agora é só abrir. Ops, acho que eu esqueci de botar. Tem um parafuso aqui, tem uma capinha aqui. Tem uma capinha aqui, nessa capinha aqui. Essa capinha fica aqui e tem mais um parafuso feito aqui. E faz sentido ter esse monte de parafuso. Faz sentido por causa do tamanho dessa porta. Essa porta é enorme, com relação ao carro. E a razão por que tiramos tudo isso, é porque o forro de porta e a pestana é uma peça só. Com grampos de metal que seguram juntos. Então, se você descolar os dois, vai dar um pouquinho de problema depois para você colocar tudo de volta. E o que eu faço é que eu coloco esses ganchinhos aqui e deixo ela aqui pendurada para não forçar os cabos. E não preciso tirar mais nada. E eu não tiro os cabos, não tiro nada. Eu deixo ela pendurada aqui, tá bom? Espero que tenha ajudado. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.